A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Oi. Expectativa pra viagem, Bitinha. Muito boa. Deixa eu te mostrar aqui. Partiu São Paulo. Música E como é que é? É! 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 Música Amém, aleluia, vou descansar agora, meia guerra Fechou? Vou mostrar pra ela, pode colocar no ar aí, no tiktok com a Bruna, tá lá no tiktok Pode colocar no ar, aquela razinha Eita, eita, eita Agora, tcha tcha tcha, isso Só faltou tcha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri